Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV no programa de hoje. Hoje vamos mudar aqui um pouco o tema, né? A gente falou muito da Lua esses dias e a gente parece que esqueceu dele, mas não esquecemos. Então vamos falar dele, do telescópio espacial James Webb, que nos brindou com mais uma imagem espetacular, dessa vez de um objeto muito conhecido de todos nós, a galáxia do Redemoinho, conhecida como M51. E por que ele fez uma imagem de uma galáxia tão conhecida assim? É isso que nós vamos entender nesse vídeo. Então, manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, você sabe o que você tem que fazer, né? Aliás, é mais uma semana que estamos ali figurando entre os três disputando duas vagas para final no Prêmio Best. Então, continue votando muito. Vou deixar o link aí na descrição para pelo menos a gente ir na final. Nós só estamos disputando com gente grande. Nós somos nanico ali. Então, preciso do engajamento de vocês e do voto de vocês. Vai lá agora! Outra coisa, está lá o novo episódio do Cariane, né? Meu treino, meu Leg Day, junto com o grande Batista. Então, vamos lá para vocês verem. Foi engraçado para caramba, foi muito legal, um treino muito bom. Cansativo demais, mas é assim que tem que ser. Link está aí na descrição também. Não se esqueça que a pós-graduação em Astronomia, com ênfase em Geologia Planetária, está aberta até sexta-feira, até dia 1º de setembro. Você pode se inscrever, só que agora mudou. Agora é 1 mais 18 de 597. Venha estudar, que vai ser legal para caramba. Estou esperando vocês. E, por último, não se esqueça também do evento que vai acontecer em João Pessoa, antes do eclipse anular do sol. O eclipse é dia 14 de outubro. Dia 12, já está lotado. Dia 12 é o workshop, eu e o Cassela lá. E dia 13, eu, Cassela, Pirula e Schwarza dando palestras para todos vocês. Esse ainda tem vaga. Esse ainda tem ingresso. Então, vão lá agora para você não deixar escapar essa oportunidade, que vai ser legal demais. E aí, dia 14, o eclipse mesmo. O eclipse, qualquer um pode ver de onde quiser. Não tem problema, logicamente, nenhum. Então, mas estaremos lá num local para a gente observar junto também. Beleza? Todos os links aí na descrição. Dito tudo isso, vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, né? Alguns aí devem ter pensado que a gente tinha esquecido dele, do telescópio espacial James Webb. Mas não esqueci, não. Então, estou trazendo aqui hoje uma nova imagem, uma das mais recentes, acho que a mais recente, né? publicada pelo telescópio espacial James Webb, que é a imagem da galáxia M51, que é conhecida também como galáxia do Redemoinho, ou NGC 5194. Primeiro, alguém pode perguntar por que tem tanto nome assim, né? M51 quer dizer Messier 51. Esse Messier 51 faz parte do catálogo criado pelo Charles Messier, que mapeou o céu procurando por nebulosidades que poderiam confundir os astrônomos que estavam observando cometas. Então, na verdade, ele criou ali um catálogo de objetos que não eram cometas, que eram essas nebulosidades. Algumas delas são galáxias, outras são nebulosas, planetárias, outras são nebulosas. Então, você tem vários tipos de objetos ali. Esse catálogo tem 100 objetos ali catalogados pelo Charles Messier, a galáxia do Redemoinho é a M51. Galáxia do Redemoinho é um apelido que os astrônomos dão para ela por conta do formato dela, né? Parece que você está vendo um furacão de cima. É basicamente a mesma coisa. E NGC 5194 é um outro catálogo que existe também, que é o New General Catalog de Galáxias, e ela tem essa entrada dela lá no NGC 5194. Então, esse adendo aqui no começo, só para explicar isso. E aí, né, a M51, ela fica localizada a 27 milhões de anos-luz de distância da Terra. Bem, 27 milhões de anos-luz, lógico que é uma grande distância, mas para as distâncias que nós estamos acostumados a falar aqui com o James Webb, que é na casa dos 9, 10, 11, 13 bilhões de anos-luz, 27 milhões é muito próximo. E, na verdade, ela é uma galáxia próxima. E aí, alguém pode perguntar assim, ué, mas o James Webb quer estudar galáxias próximas também? Sim, também. Por quê? O James Webb tem vários objetivos. Então, ele tem lá o objetivo de entender como que as primeiras estrelas, como que as primeiras galáxias se formaram no universo. Aí ele vai lá e observa o universo muito profundo, que a gente chama, pertinho do Big Bang. Ele tem o objetivo de descobrir as bioassinaturas. Aí ele observa exoplanetas. Mas ele também tem o objetivo de descobrir como as estrelas se formam nas galáxias. E, para isso, ele não observa galáxias distantes. Ele observa galáxias mais próximas, entre elas, a M51, que tem grandes vantagens. Por quê? Porque é uma galáxia muito, muito estudada. E aí, para fazer isso, o James Webb usa seus dois instrumentos. Então, ele fez imagens da M51 com a NIRCam, que é a câmera do infravermelho próximo, e com o MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio. E com essas câmeras é que ele consegue fazer todo o seu show. Ele dá todo o seu show com essas câmeras. Por quê? Essas câmeras, elas conseguem penetrar nas nuvens de poeira e gás que você tem, que são opacas para a luz visível, mas são transparentes para o infravermelho. E isso tu dá lá dentro. E por que você quer estudar lá dentro? Porque é lá dentro dessas nuvens que está acontecendo o processo de formação de estrela. E foi isso que ele fez nessas imagens maravilhosas da M51. E ele fez esse estudo justamente para entender como que acontece o processo de formação de estrela. Existem projetos para isso. Lembrando, de novo, que o James Webb trabalha com projetos. Existe um projeto muito interessante chamado Projeto FIST, que tem como objetivo estudar berçários estelares em galáxias. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, porque aí nós vamos saber como que essas estrelas se formaram. Como que essas estrelas se formaram. Os astrônomos, usando o James Webb, eles estão vendo pela primeira vez aglomerados de estrelas emergindo de sua nuvem natal em galáxias que estão além do nosso grupo local. Por exemplo, a M51. E com isso eles vão conseguir medir o tempo, por exemplo, que leva para essas estrelas aí poluírem com metais recém-formados. O tempo que leva para elas limparem o gás. E estudar todos esses processos e entender melhor como que é o ciclo de formação de estrelas e como que esse ciclo de formação de estrelas acaba alimentando a galáxia com outros elementos. Então isso é muito importante. Muito importante mesmo porque se a estrela é a base da galáxia e é ao redor das estrelas que se formam os planetas então tudo isso está interligado. Por isso que os astrônomos eles vão atrás disso. E nada melhor do que o próprio telescópio espacial James Webb para fazer esse tipo de observação. Como eu falei, ele penetra nessas nuvens de gás e poeira e lá dentro ele vê esses aglomerados estelares. As áreas brilhantes que vocês vão ver aí nas imagens ao longo dos braços espirais da galáxia são regiões de formação de estrela que levam ao núcleo central que está ali meio azulado, meio esbranquiçado. As áreas de cor meio alaranjada e meio amarela mostram regiões de gás ionizado criadas por aglomerados estelares que se formaram recentemente. Com isso, o James Webb revela que existem bolhas escuras que parecem cavernas ali dentro dos braços que permitem quase ver através do gás e da poeira até as estrelas distantes de maneira que a gente nunca viu antes da história da astronomia. Então isso aí é muito, muito legal mesmo da gente poder fazer esse processo de observação de estrelas. Outra coisa muito legal, existe o feedback estelar também. E o feedback estelar ele tem um efeito muito grande no meio da galáxia e cria uma rede complexa de nós brilhantes e é esse feedback estelar que cria essas bolhas, né? Essas bolhas escuras que vocês vão ver nas imagens. Parecem cavernas aí que nós estamos vendo na imagem do James Webb. Então está aí uma belíssima imagem feita pelo James Webb de uma galáxia que é muito conhecida. O legal é que essa galáxia é muito fotografada até por astrônomos amadores porque como ela não está tão longe assim e ela é uma galáxia grande então você pode fotografar ela. Para quem não sabe ela fica na constelação de Canis Venatis, tá? E ali você consegue ver a M51. Aliás, ela faz parte do grande da grande maratona Messier que é quando os astrônomos pegam uma noite para tentar fotografar a maior quantidade de objetos do catálogo do Charles Messier possível. E a M51 sempre está ali. não está nessa imagem essa imagem ela está fechada a imagem do James Webb ela está fechada no núcleo e numa parte dos braços espirais da galáxia mas quando você vê eu vou deixar uma imagem eu vou deixar várias imagens passando, né? Vocês vão ver. Tem uma imagem de um campo mais aberto vamos dizer assim da M51 que vocês vão ver que tem uma galáxiazinha do lado ali. Essa galáxia é a NGC 5195. A M51 é a NGC 5194 e essa pequena do lado dela a NGC 5195. E essas essas duas galáxias aí elas estão em interação então você vê ali uma o que a gente chama de uma corrente de estrelas uma corrente de maré que o pessoal chama ligando elas então tem todo esse processo acontecendo. E nas fotos que vocês vão ver nas fotos feitas por telescópios até mesmo pelo próprio Hubble, né? Você vai ver que a imagem do Hubble é completamente diferente da imagem do James Webb porque o Hubble ele não observa nos comprimentos de onda do James Webb então o Hubble ele vê aquela imagem tradicional de uma galáxia só que o objetivo do James Webb é penetrar ali e entender o que está acontecendo ali dentro daquele gás e daquela poeira porque é assim que nós vamos entender como as estrelas se formam então está aí todo um resumão para vocês dessa belíssima imagem mais uma belíssima imagem feita pelo telescópio espacial James Webb dessa vez a galáxia do Redemoinho a M51 aí para vocês brilhando na tela o texto no site da no site da ESA é um banquete para os olhos e é mesmo porque é muito bonita mesmo essa imagem feita pelo James Webb beleza pessoal então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe aquele tapa no dedão aquela voadora com tudo no peito do like isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui fui e com voce de tudo com e com também am Cesc nos complained e com até derrière pelo Obrigado.